Açude do Gerarvaguá, um bom dia especial para você que nos acompanha, direto de Serrota, a gente chama aqui a sangria do açude, um açude de pequeno poste aqui da Serrota também, da parte de baixo da Serrota, onde amanheceu sangrando neste domingo, 26 de março, estava com água aqui sempre perto da sangria e hoje amanheceu com água escorrendo aqui, água essa aqui também desce rumo ao rio Tucunduba, se encontra ali na frente também com a sangria do açude Tucunduba e toda essa água vai pelo rio Tucunduba para ser jogada lá no lago grande e depois cair no mar de camocinho, aqui o açude do Gerarvaguá que é um pequeno açude que tem muito peixe, as pessoas pegam peixe aqui, nessa época aqui dessa sangria também tem viabas, camarão e é mais um açude que sangra aqui na nossa região de Serrota, graças a Deus, inverno rigoroso, inverno bom, trazendo quartura de água aqui na nossa região, nós fazemos esse registro de muita água, graças a Deus para todos os amigos que estão sempre aí se atualizando através da página notícia de Serrota, açude que, de quem vai para o córrego, vai ali para o Anacuí, Anacuí de Sinadoçá e toda essa água rumo ali ao, a parte também ali debaixo do buracão, onde essas águas se encontram com a água do nosso Tucunduba, é o Júnior vai tentar pegar uma piaba nessa primeira, primeiras horas de sangria, o Júnior vai ver se pega uma piaba ou se pega uns garranchos, gente né Júnior? Alô Romério, Romério Souza aí com a gente, o Júnior já enganchou a tarrafa dele ali ali para baixo Júnior, viu as piabas, vamos ver se o Júnior consegue pegar uma piabinha ali eita Júnior, aqui tem muita salsa, pois é amigos que nos acompanham, a gente registra imagens para você, mais um lugar bom para se banhar aqui na descida de água, ontem como eu falei também as pessoas vêm aqui pegar uma piabinha, o Júnior vai testar a primeira, já pegou ali uma piabinha ali, o Júnior está fazendo ali o teste da tarrafa dele, o sol hoje amanheceu forte, aqui na região de Serrota, e para quem gosta de estender roupas, está bom demais, olha aí quem está com a gente rapaz, Maicon Gomes, alô Maicon, Enriqueta Souza, Deide Viana, alô David, alô David aí do canal Deide Viana, manda para lá David, manda para lá David, para lá, e aqui a gente levando para você, com exclusividade, sempre as coisas boas do nosso sertão, mais um açude que sangra, do lado de cá, açude do Gerardo Aguiar, é um açude de pequeno poste, mas também com muita água aqui na região de Serrota, passa o ano inteiro cheio, tem muito peixes, camarão, piabas, é um açude também de importância aqui, para o nosso potencial hídrico de Serrota, já ali para baixo, as águas que descem aqui nessa sangria, se encontram com as águas do açude Tukunduba, e todas essas águas escorrem para o Lago Grande, que é lá no município de Camusim, toda a galera que nos acompanha, deixa eu registrar imagens aqui, dessa água escorrendo aqui, quando aumenta mais, aqui fica intransitável, tanto para moto, para carro, para bicicleta, para quem passa aqui, mas aqui a gente resolve apenas o registro das primeiras horas, dessa água escorrendo, não é, Barqueiro Águia? Olha o rei bebê passando também, Descem muitas piabas dessa sangria, daqui a pouco, aumenta na chuva, fica a água lá e cá, aqui a água aumenta muito, e também com muita força. Desse domingo, 26 de março, está aí o nosso registro aqui pela página Notícias de Serrota, a mais de 100 mil pelo Brasil. Cadê aí, Júnior? Deixa eu mostrar aqui para a galera aqui, a piabinha que você pegou. O Júnior tentou ali uma, pegou uma piaba, pegou uma grande, vai Júnior. Deixa eu segurar. Deixa eu ver aqui, Júnior. A mãe da piabona que o Júnior pegou, rapaz. Olha o lápis de piaba, viu Júnior. Deixa eu segurar, Júnior. Deixa eu segurar. Obrigada. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. E aí,